Eu acho que a gente tem, está se entrosando bem, o Allan Kardec já vinha entrando muito bem nas partidas e agora que ele está tendo a oportunidade de jogar como titular também, ele está dando conta do recado, a gente perdeu um excelente jogador que é o Ganso, mas aí como eu falei anteriormente, mostra a força do grupo, ele tem se dedicado bastante, eu até brinco com ele, eu falei para tratar você pensando que você era atacante, mas acho que você era meia, porque realmente ele está fazendo o papel muito bem, se dedica bastante, volta para ajudar na marcação, então acho que só quem tem a ganhar na verdade é o Santos, porque são jogadores de muita qualidade.